Bom dia, bom dia Bom dia, galera Como é que vocês estão, beleza? Hoje nós estamos indo para Olha que dia lindo Que dia lindo Que dia maravilhoso Olá, Sara, bom dia Vem me dar um oi, Sara Vem, Sara, me dar um oi Avião Vem, Sara, me dar um oi Olha como é que ela vem, toda sonolenta Olha o Théo Olá Cadê o Bruno? Bruno, Bruce Você estava embaixo do Pula Pula, cara Bom dia, garoto Hoje nós estamos vindo lá Hoje é sábado Hoje nós estamos indo lá para o Não sei o que é, o que é? A casa da mãe do Andy Ah, tá A casa da mãe do Andy Aí a gente vai para lá Dormir lá hoje Você está de castigo Você mijou no sofá Sua mamãe falou Ele ligou para a gente do nada Acordou a gente Acorda Não foi, irmão? Eu não estava conseguindo raciocinar o que ele estava falando Olha o André, está vendo? Ah, eu entendi várias coisas Primeiro eu entendi Sítio do meu pai Porque tem um sítio Aí eu, como que funciona Achei que era para pagar a entrada Sítio do pai de quem, irmão? Sítio do meu pai Que eu entendi ele falando Só que o sítio do meu pai É um sítio que tem aqui Todo mundo vai Ah, tá Aí eu, como que funciona Achei que tinha que pagar a entrada Não, a gente vai dormir lá A gente vai dormir lá Aí pronto Aí eu, embolou tudo na minha cabeça É uma casa de... Casa de... Casa de cão? É a casa da tia dele E agora a mãe dele está morando lá Ah, é verdade Se é que tem piscina e tudo mais A gente vai para lá Ele chamou a gente do nada agora de manhã Acordou a gente Ó, vamos embora, não sei o que A gente acordou O Paulo está fazendo uma malinha aqui Para a gente E a gente vai para lá Vou gravar Vamos gravar tudo para vocês É claro Eita, que maravilha Que legal, hein Ele mandou um áudio agora Dizendo que não precisa levar carne Não precisa levar nada Não precisa levar Beleza 0800 Então é isso, pessoal A gente vai esperar ele chegar aí Ele vai buscar a gente Então vamos fazer as malinhas aqui E é isso aí Já clica no gostei agora Nesse vídeo Que esse vídeo vai ser bacana Beleza? Então já clica no like agora No começo Que é nóis Dizendo que não Senhor Dizendo que se, de repente Dizendo que se beijo Dizendo que o Patrick OuBrian Dizendo que o Patrick Oi galera, aí ó, Andrezinho aí, que vocês gostam quando ele ir, hoje ele vai aparecer muito no vídeo, aí, quer feirazinha tá com a gente, paramos aqui, tamo em Manilha, é isso? Manilha. Paramos aqui só pra sacar um dinheiro, mas já tamo pertinho da casa, bem perto. Mas quanto tempo? Ah, uns 10 minutos. Passamos aqui só pra sacar um dinheiro ali no mercado, vamos lá, curtir uma piscininha piscininha, churrasse, marotes. Fala lá que tava cheio de vontade com o meu churrasco do André, cheio de vontade com o meu churrasco do André, olha que moral, o seu, tá ligado? Vai ser. André? E o lugar que eu mais gosto de fazer é lá no sítio da minha família, né? O André é churrasqueiro sinistro, mano. Vocês vão poder ver, né? Vocês vão ver, eles sempre me chamam pra ir nessa casa, eu nunca vou, hoje ele, eu abri o vídeo de manhã, falando, é. Você vai ver de manhã. O Luan não tinha nem canal no YouTube ainda, tá? É mesmo, chamava direto. Aí, quero ver, vai passar embaixo da escada? Vai ser meu churrasco aqui, gente. Aí, ó. Boa noite, Márcio. Aparece. Pessoal, chegamos aqui na casa deles, ó, essa aqui é a Shakira. Shakira, vem cá. E olha isso aqui, gente, olha isso aqui que eles pegaram, que tava abandonado na rua, olha essa carinha. Oi, meu Deus. É, ela tava abandonada na rua, cuidando dele. Oi, gente, eu sou o Pepe. Ai, carinha de vira latinha, muito gostoso. Ele tava com medo da Kéfera. É, olha lá, tá uma com medo da outra. Elas nunca tinham se visto, não? Sim, então vai dar ruim, hein? Ô, Luan, eu sou feia, mas eu não quero participar de como coisa de beleza, sabe? Eu quero tomar conta da Kéfera. Ah, ela é uma gata. É barbudinha. Barbudinha. Shakira! Shakira! Eu sou feia, mas eu não gosto dessa casa. Ele ficou com medo da Kéfera, tadinha, muito gostoso. Ele chorou. Calma, Kéfera. Ai, mãe, tem um lar agora. Mó casarão, hein? Olha aí, galera. Piscininha, pá. Vamos conhecer a casa aí, vamos? Apresenta aí a casa aí pra galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem pede pedreiro? Tem certeza? Aqui. Ah, meu Deus, tô... Deixa eu pegar o chinelo, então. Foda, André. Só porque lá embaixo ainda tem capo. Ah, ainda tem capo, né? O André tá me apresentando aqui a casa, galera. Ó, vocês dois sem brigar, hein? Pô, mó casarão bacana. Paola, você mandou um suco de acerola, já. Suquinho de acerola? Ponto lá dela, já. Aí, gente. Tem pé de tudo aqui, ó. Vamos adentrar. Vou brincar da acerola, gente. Adentrar. Aí, pé de tudo, ó. Eu amo acerola. Paola ama acerola. Quê? Você não poteca o quilo da acerola no extra? Eu não. 130 reais. Porque eu gosto do pé. Ó. Cerolinha. Ah, não, gente. Vou levar. A bandejinha tirou foto. Pô, ó. Paulo já toca o suquinho. Suquinho de acerola. Ô, brinde. Aí, eu vi lá. 130 reais o quilo da acerola. Um brinde, gente. Aí, aqui tem pra jogar fora aí, gente. Olha, eu tô dizendo pra esse do André que não foi uma boa gente ter vindo. Porque agora eu vou querer vir toda outra. Gostou? Ah, pode vir, gente. São pé de abil. Ah, muito bom. São pé de abil. Tá começando. Tem uns começando aqui. Vem cá. E, gente, o André me chama pra vir aqui passar um final de semana nessa casa da tia dele. Ah, tem quatro anos. Há séculos e nunca dava. A gente nunca vinha. Hoje a gente veio do nada. Já gostamos pra caramba. Ó, que bonitinho. Muito legal. Nos primeiros, assim, o passarinho roia bessa. Aí, eles têm que comer. Será que é laranja, tio? É laranja, tio? Oi? É laranja. É laranja lima. Filma, pra minha mãe. Mãe, laranja lima. É o que? Como sendo Bahia. Daí... É lima. É lima. Por causa do problema de estômago, o médico só liberou a insulina. Esse aqui era um chafariz que tava desativado. Fez um canteiro. Tirei e fiz um canteiro porque... Já abaixa a piscina pra cuidar. Não, é verdade. É, dá trabalho. Piscina dá trabalho pra cuidar. É. Olha lá, mais laranja ali, ó. Pô, aqui de noite é um breu nessa parte. Não, é sangue ali, ó. Ah. Seleta. Ou Bahia. Ali tem couve. Tô de bola. Tem abóbora. Ah, ela cresce mais. Ah. Aqui, coco. Ah. Coco pra caramba. Coqueira. Aqui, ó. Amora. Não, mas eu queria saber, tipo assim... Caraca, várias frutas, mano. Tem quase uma fazenda aqui. Aqui que é amora, né, Ti? Cadê? Amora. Não tem nenhuma. Tem nenhuma? Porra, não tem nenhuma amorinha. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma amorinha. Não tem nenhuma. Aqui, Zé. Vai no Taichi ali, ó. É, vamo lá, vamo lá. Aqui? É aquele limão que vende no mercado, grandão, que você faz suco. É o limão Taichi. Olha lá. Quantos limões? Aqui, ó. Isso é um limão, gente. Suco não, né, cara? No caso, a gente faz uma caipirinha. Olha o tamanho do limão. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Caraca, maluco. Gente, que bonito. Limão no mercado é difícil desse tamanho. É. Vou ter que tomar uma caipirinha de limão. Direto daqui da árvore, né? Do pé, pô. Aqui é lixinha. Caipirinha direto. Aqui é maracujá, Luan, ó. Maracujá. Maracujá. Pérsio. Limão da Pérsia. Muita coisa. É, mas dá trabalho pra cuidar disso aqui, tá? Dá, dá, dá. Não é brincadeira. Não vem falar, achar que é fácil, não. Que não é, não. É, não. Romanha. É, tem que manter bonito, né, cara? Romanha. Infecção de garganta. Romanha. Carambola. Ah, o chão tá... É, carambola aí. Gostado. Caraca, muita coisa, mano. Que terreno gigante. Caqui. Amo Caqui. Aí, olha quantos caquinhos ali. Cheio de caquinhos. Olha só. Vocês deviam vir lá pro final do mês, que deve tá tudo madura. Mas a gente volta, não tem problema. Pode deixar. Que aberta. Que rolou uma fogueira aqui, né? Jaca, tá cheio de jaca. Tem jaca madura, arroz. Tá caindo tudo aqui. O problema... Já caguei. Olha o cheiro da jaca. Aí. Olha quanta jaca. Cê é louco, mano. Olha. Olha pra cima, Luan. Caraca, mano. Mesmo de cair na cabeça. Cai e mata. Cai. Cai em cima. Vai matar maluco. Imagina. Chega aqui e já toma uma jacada. Olha isso. Quanta jaca. Tanta jaca que tem tudo madura. Tudo madura. A gente vai levar, né? Pode levar. A Paula, querendo levar tudo. Como como, cara? Olha só. Estraga. Ela não vai consumir isso tudo. Tem que dividir com as pessoas. Dá pros amigos. Você sabe o que é isso aqui, Luan? Isso aqui é... Nossa, eu não sabe. O que é isso? O que é isso? Isso aqui é... Marihuana. Cê quase acertou. Marihuana. Não, não. Não é Marihuana, não. Falou o seu formatinho, cara. É mandioca. Olha o formatinho. Isso é aipim, cara. É aipim? É aipim. É com aipim que é essa cobaça, né? Cê puxa ali, ó. Ah, tem um pé lá. Tem raiz, tá boa já. Sabia que falou. Ah, gente. Ah, eu não aguento. É macaxinha. Vou me mudar pra cá. Acho que eu vou pra... A gente pode chamar de macaxinha. A Paola é louca por um lugar assim, sabe? Com fruta, com pé de tudo. Ah, Paola aqui, ó. A gente é louca pra ter uma casinha, tipo, cheia de coisa assim. Sítio. Tá crescendo ali o fim. Ah, gente. Que bonito. Gostou? Tá encantada? Adoro. A Saola adora, cara, o lugar assim. Minha feira, olha aqui. E essa aqui? E essa aqui? É a tal da fruta do milagre que a gente ficou horas pesquisando na internet. Isso aqui? Pra descobrir que fruta é essa. Fruta do milagre. Olha lá, tem uma madura ali, André. É porque tá caindo agora. Mas o que que você pesquisou pra achar que é isso? Porque não tem nenhuma fruta parecida com essa no Brasil. Ah, tá. Essa fruta é africana. Pô, maneiro. A gente descobriu... Não sei, é o nome dela. Não, dizem o seguinte. Descobre. Pega uma folha e come, vê o que acontece. Ah, ali, mas tá rusa de passarinho. O Paulo, o senhor André, adorou isso aqui. Ele comia sem parar, sem parar, sem parar. Até fiz uma muda pra ele. Ah, a mudinha dele tá bonitinha. Come... Come assim mesmo? Não, não. A flor... A fruta aqui, ó. Ali, André. Tem uma meio ruída ali. Só aquela ali que tá madura. Imagina. Come fazendo desejo e pô, acorda e acontece. Não, não. É que dizem assim, né? Que essa frutinha, se você comer várias frutas dela e depois você chupar um limão, o limão tá doce. Caramba. Ela tira acidez do limão. Milagrosa, então. Não sei. Aí é o milagre justamente esse. Eles chamam de frutas do milagre. É a única coisa que tira acidez do limão. Aí eu falei pro André assim e o Paulo, eu falei, não é não, porque a Sônia comeu uma e foi fora e vou fazer daí. Então é meio falso isso aí, bagulho. Cego do Paraguai. Se milagre aí não é confiável não. Não é muito milagroso. Isso aqui ó. O abril verde ou o canito. Isso aqui é da América Central. Isso nem tem aqui. Caramba. Tem um aipim melhor do que assim tirar? Aipim. Mole, né? É uma delícia o aipim desse. Pessoal, agora a gente vai fazer uma missão aqui. Tirar a jaca do pé. Trouxe uma escada. Missão, tirar a jaca. Fala. Cuidado, Lua. Fala. Não. O Paulo logo fala, amor, cuidado. Olha lá. Eita. Ai. Essa aqui? Não vai subir não. Não vai subir não, pô. Tirar a madura. Meu tio vai subir e a gente vai fazer a missão. Espera aí. Espera aí. Vai, tio. Cuida aí. Vai. Caraca, a bicha é dura mesmo. Meu tio se lista. Mas por que eu não tiro essa aqui já que tá aqui já? Aquela lá vai cair. Ah, que já tá muito gigante. É que você tá junto, tio? Não. Aí tem essa aí. Tá com medo de cair na cabeça. Aquela lá tá abrindo já. Aquela lá vai cair, ó. Você tá caindo já. Ah. Vai tirar essa aí? Já pegou. Solta. Solta. Eita, pegou. Ó. Quando começa a rachar assim é que vai cair? É. Tá cheio de bichinho já. Tá com uns bichinho, hein? É, mas a gente abre ela que cheio de bichinho. Caraca, subiu rapidinho, mano. Caradinho. Olha o tamanho daquela ali, maluco. Muito gigante. Eu quero pegar um grande ali, cara. Ah, aquela lá? Aí, velho. Aí. Chega aí, mô. Eu conheço ela. Não, mas olha a velocidade que ele subiu no bagulho. Caraca, ele tá lá no ar. Agora eu te pergunto um negócio. Quantos anos meu tio tem? Ah, não sei. Fala, Felipe. Quantos anos você tem? 60. 60 anos. Você é louco. Com essa disposição eu quero chegar assim, 60. É mole pra gente. É mole, né? Você vai pegar ela daqui dessa altura daqui. Porra, não sei, tio. É, tenta aí, vai. Não. Aqui é curtir o Tafarel. Vai. Tafarel, vai. Joga. Vai botar a música. Tafarel, vai. Sai, sai que é sua. Ih, rachou? Ou já tava? Caiu certo pra fazer na defesa. Caiu certo pra fazer. Vai, 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 Tafarel. Levada pra cacete. Vai lá, Tafarel. Ei, Tafarel. Olha a mão, como é que fica? Cheio de bagulhinho, né? Olha o espetinho que tem nela. É. Essa aí deixa cair, tio. Tá muito aberta. Deixa cair. Deixa cair essa porra aí. Ei! Ei! Madura, você vê? É uma turma. Daqui também tá madura. Quer pegar? Quer tirar? Vou tirar pra ficar... Ah? Aí, estourou? Como é que fica? Essa aí tava cair também. Vou sair daqui antes que cai mais na minha cabeça. Deixa eu pegar uma aí. Deixa eu te ajudar. Dá uma aí. Caraca! Pesoura esse bagulho. Ai! Uh! Formiga? Caralho! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Sai pra lá! Uh! Caralho! Formiga! Vai tomar um viado! Ai! Caralho! Caralho! Filho viado! Vamos lá passar o arco lá que passa. Uh! Bota mais! Bota mais! Bota mais! Gente, ele foi picado por uma formiguinha preta! E ele tá aí morrendo! Luan, isso aí não é milagre não! Ele já passou! Vai dar uma ligada boa! Você tá maluco, velho! A gente teve que ir pra esses eventos, né? Olha o remedinho! Vai beber água! Cara, na hora... Vocês viram aí? Quer dizer, não viu porque eu não filmei. Só filmou minha cara de desespero! André! Será que é que eu vou adotar o sol da descalça? Aí, meu sol da descalça! Aí, meu sol da descalça! Ele vai falar do descalça! Ele vai falar do descalça! Que eu fosse descalça! É maluco, velho! Cara, pior que quando eu olhei, a bicha tava assim, de cabeça pra baixo! Não, não! E filmou, mano! Fui picado! Olha o que deu! Não, foi a mordida de formiga, foi a mordida pelo cavalo! Lutando capoeira de cavalo! Tomei a mordida de cavalo! Lutando capoeira com a formiga! Não, cara, juro, juro! Juro por Deus! Quando eu vi, quando eu olhei pra baixo, eu vi que eu fui picado! Mas quando eu olhei, eu falei, pô, já mordeu, já saiu! A bicha tava assim, ó, plantando bananeira! Ela fica assim, ó! Parece que a bicha tava em cima! E ela cutucando, mano! Cê é louco, velho! Nossa! Olha que coisinha linda! Olha o Pepe, gente! O Pepe e a Shakira! Olha! A tia do André falou que é... Os dois foram... Eles pegaram da rua! Aí ela falou que ele... Ela toma conta dele! Tomava conta dele na rua, agora ela toma conta dele em casa! Olha que gracinha! Oi, Pepe! Oi, Pepe! Pepe! Olha lá! Eu tô aqui com o Pepe, ela já veio! Vê o que eu quero com o Pepe! Não é, Pepe? Olha lá! Eu chego perto dele, ela proteger ele, mano! É isso aí! Tem que proteger o amiguinho! Galera! Já anoiteceu e se liga nessa vibe! Uh! Ouvindo o reggae! Curtindo essa lua maravilhosa! Curtindo aqui o Pepe! Oi, Pepe! Ah! Que lindo você é! Olha isso, cara! Vocês tinham que ver, agora a pouco a gente desligou todas as luzes e ficou tudo escuro aqui só! Curtindo, ó! Uh! Bom demais isso aqui, cara! Uma paz que dá no coração da gente que é inexplicável! Muito maneiro! Galera, já é o dia seguinte de manhã, acordamos cedo! Já estão aqui fazendo a minha... Paola já tá aqui na colheita... Colheita maldita! Ai, Luan! Não sou! A colheita do bem! O que você tá pegando aí, amor? Fala aí! Olha essa sarola, gente! Olha! Caraca! Nem lava! Come direto! É o menino do Rio mesmo! Oi, Shakira! Tudo bom? Tudo bom, meninas? Galera, ontem a gente ficou... Eu e o André lá... Tomando a cervejinha... Conversando... Até... Ih, a Shakira tá fazendo xixi... Conversando... Tá até duas horas da manhã... As meninas foram dormir bem mais cedo... Não, eu nem dormi... Eu fui só pro quarto... 11 horas e já tava no quarto... Aí hoje acordamos cedo... Já tamo aqui já... De boa! E a Paola veio catar as frutinhas dela nos pés aqui que tem... Tem milhões de pés... Tem pés de tudo aqui... Vou dar um pra você experimentar... Eu tomei, pô! Suco daqui ontem... Amor, ó... Fruta do pé... Tem orgânico... Olha só... Presta atenção... Você não vai engolir tudo... Você vai tirar o... Viradinho... Vitamina C... Vitamina C... Vitamina C... Nossa... É gostoso... É gostoso... Ele cospe... Toma... Eu quero não... Eu quero não... O bicho já come tudo que é fruta que dá... Parece da selva... Olha lá... Caçando fruta... Ué... Enfia aí tu né... Rainha da selva... Caraca... Nossa... Vem na minha orelha... Caraca... Só quando eu to filmando... Acontece esses bagulhos... Mano... É o marimbondão... Caraca... Ele é... É a minha orelha... Você ta maluco... Pepe... Me protege... Pepe... Você não vai me proteger não Pepe... Hein Pepe... O Pepe é o mascote aqui do sítio... Não é Pepe... Ah Pepe... Ah Pepe... Você é muito gatinho... Você é muito gostoso... Olha a Shakira... A Shakira é a protetora dele... Você não pode fazer carinho no Pepe... Que ela já chega perto... Para ver o que está acontecendo... O Pepe é tão fofo... Né Pepe... Olha... Os formiguinhos comendo a jaca... Que caiu... Olha o formigão... Acho que achei uma maior... Ficou madura... É... Até é grande... Pegando mais jaca aqui gente... Tive dando... Sinistro aí... Olha... Sobe na árvore igual... Essa está mais... Hã? Mais durinha... Aí dá para você segurar... Pegar ela... Mais longe... Tafarel... Eita... O chinelo já foi... Olha a Tafarel... Tafarel... Aê... Nossa... Furou o peito agora hein... Arranhou... Arranhou... Vai... Dar um jeito de pegar... Aquela veio deitada... Aqui ó... Olha o abelhão... Te manda a jaca... Cadê a abelha que estava aqui ó... Não vou nem mexer... Eu vou tomar picado... Tomei picado de formiga ontem... Agora o besouro vem na minha orelha... Tudo está acontecendo comigo gente... Que loucura... Vamos lá... Vamos sair daqui... Vamos ver ali a colheita da Paola... Como é que está... Aqui é o Big Brother... Aqui é a Fazenda... No caso... A Fazenda... VDC... Você só vê aqui... Direto de... Do sítio... Como é que é o nome? Tem nome não... Não, mas como é que é o nome daqui é... Morada do Sol... A Paola está ali na sua colheita... Maravilhosa... Isso é o que? Pitanga? Acerola... Acerola ainda... Muito mosquito... Ah é muito... Engraçado que lá na casa... Opa... Lá na casa não né... Aqui na casa... Só que ali na parte da frente não tem mosquito nenhum... Nem de noite nem de dia... Mas aqui na parte onde tem... Pé de tudo... Fruta... Tudo que é fruta... Tem muito mosquitinho... Ó... Cada isso é um pé de alguma coisa... Tum... 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 Tudo frutas diferentes... Viado... O que que foi amor? Olha a picada... Olha a picada... Mais o que que você quer pegar? Fala aí pra galera... Isso aí tá vendo aqui... Muitas frutas... Muita... Muitas frutas... Muitas frutas... Isso aqui é a manga... Ó as folhas de manga aqui... Rosinha... Filma aqui... Que? Olha que bonitinho... Um caquizinho... Só que ele tá verde... Olha que lindo... É um caqui... Aquele frutinho vermelho... Eu sei... Que parece tomate... Isso... Só que ele tá verde... Só no final do mês... Que maneiro aqui... Ai... A seca da jaca... O André... Foi agarrar a jaca... Caraca... Arreu teu peito... Mano... É um peito... É um braço... É porque você jogou de lado... Não dava pra pegar assim... Eu tive que segurar assim... Tem que botar... Amarrar... Amar isso não... Essa aqui é a mãe do André... Gente... Conheceu a mãe do André... Parece... A mãe do André... Parece com ele... Não amarrar nada... Aqui é tafarel... Desde ontem ele jogando e eu pegando... Táfarel... A mão tá doendo... Aqui ralou bem... Aí... Pegou... Pegou várias ali... Olha o tamanho da jaca... Tamanho da jaca... Ah... Que jaca... Mó... Jaconce... Isso aqui se encostar na roupa aqui mancha? Mancha... É a sica... Não... É esse óleozinho... Ah... Isso é sica... Isso aqui tem algum jeito de tirar... Eu acho que eu nunca comi jaca, moleque... Jaca é gostoso... Nunca... Nunca comi jaca... Eu vi o pessoal tem uma inscrição... Tô com cara de sono ainda... Não deu meu cabelo... Deve tá como? Tá sendo maluco... São Paulo... Tirando mais coisa... Ai... Tô em cima do formigueiro... Pera aí... Iiiiiiii... A menina do campo aí... Da selva... Formiga? Não... Mas é da pequenininha... Ah... Vai lá... Da filhotinha... Vai lá passar a Maria Preta... Não... Eu tomei ontem uma aqui... Meu Deus do céu... Cuidado... Aí galera... Olha quanta acerola a Paola pegou... Ali do pé... Olha isso... Muita acerola... A Paola tá lavando... Tirando os bichinhos que tava... Ó... Vermelhinha... Pronta para o consumo... Aqui tá até com uma folhinha... Essa aqui... Olha lá... Tira essa aqui... Essa aqui que tá com o bichinho... Joga fora? Não... Vamos deixar... Ela... De volta na natureza... Pronto... Aí uma formiguinha vai lá e come... Vai lá... O cara que chameu já dá uma torrada, viu? Uhum Toma isso aí embaixo Tira a coca agora Tira a coca agora Já ouvi falar de cambucis Cambucis, uma fruta Parece um disco voador Não conheço não Meio do ano dá muito Eu não conheço não Mas é certo a comida? É fruta Imagina um coco desse cair na cabeça Caraca Toque Barulho É oco Tanto o pote acima ou encheu o pote? Encheu a garrafa ali Encheu? Olha ali Poc Cuidado que o André tá aqui agora É Vou atacar aqui com o pote Tapareel O coco é fácil A jaca é tranquila Olha Olha ali A semente Tá batendo a cabeça na puta também Claro pô, mata Tem que pegar Tem que me informar Olha a experiência do rapaz A faca voar, corta a câmera no meio O melhor jeito de cortar o coco é assim Só comer agora Passar a faca aí e comer Olha aí Olha aí galera Bonitinho Só pra safar aqui comigo Experiência Olha O rapaz experiente Olha A galera pode ver o coco Ó Ó Só É Que delícia É Pra você botar o furador agora Olha André Bota o furador aqui pra galera ver Quem não viu Segura o furador aqui embaixo assim ó Segura o furador aqui embaixo assim ó Que aí você consegue melhor Gostoso Olha ó Pra quem não sabe ó Furou Agora tá aqui já no furador ó Aguinha ó Aí neném Só tomar Ai caralho Já que foi cara? Bateu na boca também É Mas você tá com ele virado Caraca tá docinho maluco É É o espinho dele aí Tem até essa colher que vocês fizeram né com esses cocos Uhum É que Você enfiou o bagulho ali É que eu fui tirar o Tirar o que tava dentro Tava dentro aí Fiz besteira Fiz besteira Até ele tá duro pra colher que ele a faça Foi Essa parte aí do meio parece que tá uma madeira mano Tão duro É Ele bate e chega o barulho e é Toca É a casca dele mesmo Olha lá Ele protege ele Gente muito cuidado na hora de usar um facão pra cortar o coco Não Ninguém vai usar um facão Não Sem saber não usa não É bom avisar né É Luan subindo na escada pra tirar o coco ó Vamos lá Primeira vez hein Ai Ai já começou Tira esse sozinho aí Esse pequeno aí Esse pequeno aí né Na com a cabeça aí Sai rodando ele Vai girando ele que ele sai Tira lá o menino da escada Tira lá o menino da escada Aí já vai pra dentro Boa garoto Esse cacho aí Esse aí mesmo Pode ser Mas esse aí porque ele já tá maduro Pode tirar Esse aí já dá pra completar E aí Paola já fez a feira já Paola já foi no sacolão hoje já É aqui ó Ela já limpou a ceró Ela lavou a ceró Ela tirou já lavou Ela já Agora tá fazendo Tá limpando jaca Aí vai descer Você vai Colocar os pés aí Aí vai Vai dar mais fácil do mundo Então o que? Vai limpar a jaca Limpar a jaca? Aí eu tenho que eu limpar Vou lá no caba Pronto Minha aventura já veio por hoje Da selva É rara a jaca Então eu fiz um trabalho Que caramba Paola aqui limpando jaca Já limpei a minha Mas eu tô limpando da sogra Da sogra Da sogra? É Eu nunca comi jaca eu acho É gostoso? Dá um pedacinho Só diz que é ruim Pequenininho Ó A jaca também quer Calma aí quer Dá um pedacinho É gostoso? Não gostei não Hum Horrível Nossa Já que é muito ruim Gostei não Muito doce maluco Essa é a fita docinha Não, mas que isso Muito doce Eu não tô chegando a doce não Se ele era uma e meia Já passou um tempo Deve ser umas três horas já É Tamo aqui um pouquinho na piscina Agora a gente deve ir pra casa mais seis horas Pro tempo ficar tranquilo Da onde a gente mora pra cá dá uma horinha De carro A gente mora em Caxias Já fiz a minha marmita do trabalho Hã? Já fiz a minha marmita do trabalho Pô Peguei um feijãozinho mantevea Hum Um arrozinho Uma farofinha E a carne passada Eu tô levando pra casa A água e coco O coco Limão Acerola Jaca Hummm Comida Caqui pegou não? Não, caqui tava verde O coco Já falei Já Já Tá tudo Tudo já Sei que a Paola adorou aqui Já Quer voltar várias vezes Pra quem não sabe A gente acho que já falou Mas aqui é tipo um sítio Tipo não É um sítio só aqui Da tia do André A tia do André E a mãe do André Moram aqui Juntas Daí a gente convida a gente Pra vir pra cá 500 anos Mas nunca dava Sempre tinha alguma parada Pra gente fazer A gente veio Agora a Paola fala que Se arrepende não ter vindo antes Ela adorou aqui Muito legal aqui gente Aqui parece um pouco Tipo com aquela casa de Mauá Da nossa família Só que aqui é bem maior Tipo aqui tem a parte Da piscina A parte da piscina aqui A casa ali Pra lá ó Depois do carro do André Ali pra lá Que tem o lugar Que a gente filmou mais cedo Que tem as frutas E tal Pede tudo É muito maneiro aqui Agora eu vou dar um mergulho Com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E salzão que saiu agora Boa Ó É o que? Tá bem Aí a gente deve embora mais 6 horas Pra baixar esse salzão Vamos pra casa E é isso Vamos finalizar o domingo aí De mais um grande final de semana E nossas vidas Galera Depois de um final de semana É incrível É hora de partir pra casa Olha aí Olha aí Só com o nariz torrado E a testa Tomei ardendo Final de semana foi ótimo Eles estão voltando pra casa Com o Andy e o Valor E amanhã volta a semana De correria e loucura Ai, tristeza Mas é super feio Então em casa eu finalizo o vídeo com vocês Já tá acabando Esse episódio foi longo Mas foi bem legal né E foi muito bom Então é isso Daqui a pouco eu falo com vocês Eu ainda quero filmar o Ninho Ainda era muito fácil Onde estava bem fácil Com o tempo dos passos É muito fácil Agora... Essa é coisa boa 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 Seu rastro principal É Paloma Chegamos Chegamos, pessoal Enfim, casa, torrados Já é de tampar Senta não Olha a alegria do Kiko Tá ronco, filho Tá ronco Tá ronco, cara Chegamos, enfim Enfim, sóis Enfim, no nosso lar Enfim, é no nosso lar, sabe Não, tipo, lado ou seu lar, sabe Falei a expressão errada Então é isso, pessoal Se você gostou desse vídeo aí, cheio de coisas legais Deu um deixe de deixar o... Uh-huh Sticky X They got one more problem with you, girl Uh-huh Tchau 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 Tchau